Em oitavo lugar Djalma Santos com 502 jogos, um dos maiores laterais direitos da história do futebol, Djalma Santos disputou 110 jogos oficiais pela seleção brasileira e esteve presente em quatro copas do mundo. No ano de 1963, ele foi o único brasileiro a fazer parte da primeira seleção oficial da FIFA. Nos 10 anos em que jogou pelo Verdão, o craque mostrou um futebol sério e habilidoso, que ele conferiu o troféu Belfort Duarte por nunca ter sido expulso de campo. Se você quer saber quais são os outros jogadores com mais partidas pelo Palmeiras assista a nosso vídeo completo e não esqueça de se inscrever no nosso canal que ajuda bastante. Obrigado.